Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês o passo a passo desse caminho de mesa borboleta. Olha que lindo que ficou essa peça. Então, hoje eu trago pra vocês a minha versão desse caminho de mesa. Tem vários passo a passos aqui no YouTube de vários professores que já trouxeram passo a passo com essa linda borboleta. Eu fiz umas modificações aqui, ó, na borboleta. Deixei ela desta forma aqui. Espero que vocês gostem. Aqui no meio acrescentei esse lindo motivo. Uma peça fácil e rápido de tecer. Pra esta peça aqui, que ficou medindo 1,40m de comprimento por 40 de largura, eu usei o total de 530 gramas de fio número 6. Usei o fio 6 na cor cru e agulha de crochê, ó, de 3,5mm. Então, esse vai ser nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem. Já te convido para curtir esse vídeo, se você gostou, comentar e compartilhar. A sua interação é muito importante aqui no nosso canal. Se você gosta de peças diferentes como essa, se você gosta de crochê filé, gosta de novidades como essa aqui que eu tô trazendo pra vocês, deixa aí pra mim no comentário. Eu amo crochê, que dessa forma eu vou entender que você gostou do passo a passo de hoje, que você quer mais novidades como esta. Aí, eu sempre vou estar trazendo pra nosso canal novidades, tá ok? Então, deixa aí pra mim o seu comentário e o seu gostei. Se ainda não é inscrito, eu te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Aqui abaixo, vou deixar pra vocês também a nossa playlist, onde você encontra outros modelos de caminho de mesa. Tem vários modelos. Então, vou deixar essa playlist pra que você possa se inspirar em outros modelinhos que nós temos aqui também, tá? Então, vamos lá agora dar início ao nosso passo a passo de hoje. Então, vamos iniciar agora a peça. Vou iniciar aqui com as correntinhas. Feito aqui o nozinho inicial, começo aqui com o meu cordãozinho de correntinhas. Pra essa peça aqui, eu vou trabalhar o total de setenta e três correntinhas. Tá? Então, vamos trabalhando assim até ficar com as nossas setenta e três correntinhas. Ó, então, feito aqui, ó, as minhas setenta e três correntinhas, ó, laçada. Vou contar aqui uma, duas, três, quatro, volto aqui, ó, na quinta. Volto na quinta e faço um ponto alto. Ó, contando com aquelas correntinhas iniciais, ó, temos um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Então, fiz sete pontos altos aqui pra iniciar. Feito isso, vou começar com os espaços, ó, duas correntinhas, pulo dois de base. Ponto alto. Então, os espaços são compostos por duas correntinhas, pulo dois de base e ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, ponto alto. Tá? Eu vou seguir desta forma aqui até ficar aqui com dezenove espaços, tá? Tá? Então, vou trabalhando sempre assim. Dessa forma. Fiz o ponto alto, faço duas correntinhas, pulo dois de base, ó, ponto alto. Tá? Vou seguindo assim. Ó, feito aqui meus espaços, ó, vou conferir aqui com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, certinho. Agora, conto com esse ponto aqui. E no início, nós iniciamos ali com sete pontos altos. Eu tenho que finalizar aqui também com sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Ó, lembrando que essa aqui é a nossa primeira carreira da repetição, ó. Que ela é composta por sete pontos altos e dezenove espaços e finaliza com sete pontos altos. Vamos iniciar agora a nossa segunda carreira da repetição. Daqui pra frente, sempre que eu for iniciar... Uma carreira, eu vou iniciar com três correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Sempre vou iniciar assim, tá? Vou fazer esses sete pontos aqui iniciais. Feito, ó, meus sete pontos altos, aí eu faço duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ó, eu vou fazer aqui pra segunda carreira da repetição, eu vou trabalhar o total de oito espaços. Tá? Então, vamos trabalhando assim até ficar com oito espaços aqui. Ó, feito aqui, ó, oito espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conto com esse ponto, vamos começar aqui a trabalhar pontos altos. Então, aqui eu fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Então, feito aqui dez pontos altos. Agora, desse lado aqui, vou repetir os oito espaços. Então, eu faço a mesma coisa aqui desse lado, duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ó, então, aqui desse lado, faço os oito espaços até aqui, e aqui finalizo com ponto alto sobre ponto alto. Ó, feito aqui. Vamos virar pra iniciar a terceira carreira da repetição. Levanto as três correntinhas, como vocês já sabem, aqui pra iniciar, começar, vamos sempre iniciar da mesma forma. Então, vou trabalhar aqui aqueles sete pontos altos iniciais. É só trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Feito isso, começo com os espaços, duas correntinhas. Então, aqui a nossa terceira carreira da repetição. Aqui eu vou trabalhar o total de sete espaços. Fiz até agora, um, dois, três, quatro. Três, quatro, cinco, duas correntinhas, ponto alto, seis e sete. Agora, contando com esse ponto aqui, começamos aqui com os pontos altos. Ó, aqui eu vou trabalhar o total de dezesseis pontos altos. Ó, dezesseis pontos altos. Eu vou trabalhando assim, ó, até aqui, ó. Ó, feito, então, os dezesseis pontos altos. Agora, aqui deste lado, eu vou repetir o que eu fiz pra esse lado aqui. Faço sete espaços e finalizo com os sete pontos altos. Então, sete espaços até aqui, ó. E finalizo com os sete pontos altos. Ó, feito aqui as repetições. Agora, vou virar. Pra adiantar, nós vamos iniciar, então, com os sete pontos altos. Ó, então, pra iniciar a nossa quarta carreira da repetição, fiz os sete pontos altos. E vamos começar com os espaços. Pra nossa quarta carreira aqui da repetição, vamos trabalhando assim, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Então, vou trabalhar, deixa eu ver quantos eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço mais um, seis. E a partir desse aqui, ó, desse ponto, começamos a contar os pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos aqui. Três. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. E desse lado aqui também, faço mais dez pontos altos. Com seis, sete... Oito, nove e dez. Feito isso, aí começo desse lado aqui com os espaços. Ó, faço a mesma quantidade de espaços que eu fiz desse lado. Então, aqui faço esses seis espaços e finalizo com sete pontos altos. Ó, feito aqui. Então, finalizamos, ó, a nossa quarta carreira da repetição. Vamos iniciar a quinta. Tá? Então, pra adiantar, levantamos as três correntinhas e vamos sempre iniciar as carreiras, ó. Então, aqui a quinta carreira da repetição, iniciamos fazendo os sete pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui. Feito, então, meus sete pontos altos, faço... Duas correntinhas e vamos começar aqui com os espaços. Ó, três espaços, duas correntinhas, ó. Quatro, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, cinco espaços, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito isso, conto com esse ponto. E começo aqui com os pontos altos, ó. Até aqui fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Oito, nove, dez. Então, são dez pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito isso, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ó. Venho aqui, ó, onde eu tenho aquelas duas correntinhas, abraço assim as correntinhas e aqui faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas laçadas. Vou pular aqui três pontos de base. E aqui faço um ponto alto. Desse lado aqui também, vou repetir meus sete, meus dez pontos altos. Ó, então, feito aqui, meus dez pontos altos. Ficou assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, fica dez aqui e dez pra cá. Tá feito isso. Agora, aqui, vamos repetir, ó, um, dois, três, quatro, cinco espaços e os sete pontos altos aqui. Ó, então, feito aqui as repetições, finalizamos, ó, a nossa quinta carreira da repetição. Então, vamos iniciar a sexta carreira da repetição. Pra adiantar aqui, vou iniciar aqui com os sete pontos altos. Feito, então, os sete pontos altos. Começo agora com as duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Ponto alto, mais uma vez, duas correntinhas e ponto alto. Então, fiz aqui, pra nossa sexta carreira da repetição, um total de quatro pontos altos. Começo a contar com esse ponto aqui, e vamos trabalhando aqui os pontos altos, ó. Então, até aqui fiz três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Feito isso, agora faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, pulo uma, duas correntinhas, venho aqui na terceira, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, venho na terceira, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, laçada. Pulo esses três pontos de base, venho aqui no quarto, e começo aqui com os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ó, ficou assim. Ó, aqui nós temos três alcinhas já, ó, aqui. Agora, aqui desse lado, eu vou fazer um, dois, três, quatro espaços, e finalizo com os sete pontos altos. Feito, então, aqui as repetições, ó, finalizamos a nossa sexta carreira da repetição. Vamos virar pra iniciar a sétima. Então, sempre que iniciar a carreira, levanto as três correntinhas, e começamos aqui com os pontos altos. Então, vou trabalhando aqui meus sete pontos altos até aqui. Feito, então, os sete pontos altos da nossa sétima carreira da repetição. Então, começo com os espaços, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Então, fiz o total de três espaços. Conto com esse ponto aqui, e começamos aqui a trabalhar os pontos altos. Um, dois, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos altos. Faço agora, três, quatro, cinco correntinhas. Correntinhas, venho aqui na terceira, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, sempre aqui na correntinha do meio, ó, ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto baixo. E mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo três pontos de base. E aqui, começo com os pontos altos. Seis, sete pontos altos, oito, nove, e dez. Ó, ficamos aqui com quatro alcinhas, tá? Aí, aqui eu vou fazer três espaços e sete pontos altos. Ó, feito aqui. Então, aqui, até a sétima carreira, ó, nós estávamos aumentando o motivo. A partir da oitava, nós vamos começar a diminuir o motivo aqui, tá? Então, o aumento foi até ficar com quatro alcinhas, como essa aqui. Agora, vamos virar aqui pra iniciar a oitava carreira da repetição. Então, pra adiantar, vou fazer aqui os sete pontos altos. Feito, então, sete pontos altos pra nossa oitava carreira da repetição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Ó, ponto alto. Até aqui fiz três espaços, ó. E vou fazer mais um. Duas correntinhas, pula dois de base, ponto alto. Agora, aqui... Começo a contar com esse ponto aqui. E vamos trabalhando os pontos altos, ó. Quatro, cinco, seis, sete, ó. Ó, aqui eu tenho aquelas correntinhas, ó, aquelas cinco correntinhas. Então, eu vou vir na correntinha, ó, sete, agora aqui é a oitava, oito. Vou na próxima correntinha, nove. E aqui, dez. Ó, ficou assim. Agora, aqui faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no meio, ó. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, ó. Vou na próxima alcinha, venho no meio, ponto baixo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E eu tenho que fazer três pontos aqui, ó. Então, venho bem aqui, ó. Ó, posso contar daqui pra cá pra facilitar, ó. Venho aqui, ó. Tá bem na correntinha do meio, ó. E aqui faço... Um ponto alto. Dois. Dois. E três. São três aqui nas correntinhas, na alcinha, no motivo de cinco correntinhas. Aí, começo aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ó, então, ficou assim, ó. Aqui fizemos a diminuição, ó. Já tenho três alcinhas, ó. Na carreira anterior, tínhamos quatro. Tá feito isso? Agora, desse lado, vou fazer os espaços, ó. Começo daqui, ó. Duas correntinhas, pulo esses dois de base, ponto alto. Fiz o primeiro aqui. Faço um, dois, três, quatro. E finalizo com sete pontos altos aqui. Ó, finalizei aqui. Então, finalizamos a oitava carreira da repetição. Vamos virar pra iniciar a nona. Então, pra adiantar, já vamos começar aqui a trabalhar os sete pontos altos. Então, feito aqui, ó. Os sete pontos altos pra nossa nona carreira da repetição, pra nossa carreira de número nove. Agora, faço as duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Ó, aqui. Fiz até que três espaços. Aqui, meu quarto espaço, ó. Mais uma vez. Duas correntinhas, pulo dois de base, ó. Meu quinto espaço. Agora, contando com esse ponto, começamos aqui com os pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó, começo nas correntinhas, porque estamos fazendo a diminuição aqui. Oito. Nove. E dez. Feito isso, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ó. Venho aqui bem no meio. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, posso contar daqui pra cá, ou você pode vir aqui, ó, bem na do meio. Começa aqui, ó. Um. Dois. Três. São três aqui, e aqui começa a ponto alto sobre ponto alto, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Feito isso, duas correntinhas, e começa com os espaços, ó. Fiz aqui meu primeiro espaço aqui. Ó, já temos duas alcinhas só. E aqui, faz um, dois, três, quatro e cinco, e finaliza com os sete pontos altos aqui. Ó, feito aqui, então, finalizamos a nona carreira da repetição. Então, agora, vamos iniciar a nossa décima carreira da repetição. Pra adiantar aqui, vamos trabalhar os sete pontos altos, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Feito, então, os sete pontos altos, aí começo com os espaços, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ó, aqui fiz três espaços, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Quatro. Cinco, duas correntinhas, puladores de base, ó, seis. Então, seis espaços aqui pra nossa carreira de número dez. Começamos com sete pontos altos e seis espaços. Conta com esse aqui, começa aqui com os pontos altos. Ó, seis pontos altos, sete, aí vem aqui, ó, oito na correntinha, nove, na próxima, e dez. Faço duas correntinhas, já vou partir pra cá. Venho bem aqui, ó, na correntinha do meio, faço meu primeiro ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Ó, ficou assim aqui. Agora, daqui começa com os espaços, ó. Pula dois de base, vem aqui, faz um ponto alto. Aí, aqui, contando com esse, faz um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços e finalizo com os sete pontos altos. Ó, então, finalizamos a carreira de número dez, viro. E vou iniciar a nossa carreira de número onze, a nossa décima primeira carreira. Então, vamos iniciar a décima primeira carreira aqui, trabalhando os sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, faço duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Ó, até aqui fiz quatro espaços, vamos continuar, duas correntinhas, ponto alto, a cinco espaço, mais uma vez, ó, seis. Duas correntinhas, ó, pula dois de base, ponto alto. Então, pra nossa carreira aqui, de número onze, fiz sete pontos altos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espaços. Conta com esse ponto aqui. E começamos aqui a trabalhar os pontos altos. Ó, trabalho aqui nas correntinhas também. Aqui, eu vou trabalhar o total de dezesseis pontos altos, tá? Então, vou fazer aqui meus dezesseis pontos altos até aqui, ó. Ó, então, feito aqui, ó, dezesseis pontos altos. Aqui, faço duas correntinhas, pulo dois de base, ponto alto. E aqui desse lado, começo com os espaços novamente. Então, faço a mesma quantidade de espaços que fizemos pra iniciar. Aqui, eu vou fazer sete espaços até aqui e finalizo com sete pontos altos. Ó, então, finalizei aqui a nossa carreira de número onze. Vamos virar pra iniciar aqui a nossa carreira de número doze. A nossa última carreira da repetição. Então, iniciamos com as três correntinhas. E vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Então, feito os sete pontos altos pra nossa carreira de número doze, a décima segunda carreira. Faço duas correntinhas e começo aqui com os espaços. Pra nossa carreira de número doze, vamos trabalhar aqui o total de oito espaços. Tá? Aqui, fiz, ó, o espaço de número três, quatro. Sempre duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Ó, cinco. Vou fazendo assim até ficar com oito espaços. Ó, feito aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conto com esse ponto aqui. E vamos trabalhar aqui os pontos altos, ó. Aqui, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Dez pontos altos aqui, ó. Pra fechar o motivo, ó, igual iniciamos. Agora, desse lado, eu faço a mesma quantidade de espaços que eu fiz pra esse. Eu começo daqui. Duas correntinhas, venho aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Aí, ó, contando com esse, venho até aqui trabalhando os espaços, total de oito espaços. E finalizo com sete pontos altos. Ó, finalizei aqui, ó. Ó, então, esse é o nosso motivo, ó. Composto por a base, que é toda em espaços. Depois da base, começamos com o motivo, ó. Total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Aí, aqui em cima, eu vou continuar. Pra isso, eu vou fazer essa mesma base aqui em cima, ó, com dezenove espaços. Fez essa carreira lá em cima, aqui. Aí, eu faço esta carreira aqui. Aí, eu vou repetindo, ó, todas as carreiras aqui em cima. Vou mostrar aqui pra vocês na peça. Ó, então, eu tenho aqui a peça, ó. É assim, ó. Então, acabamos de fazer aqui esse motivo, ó. Aqui. Então, eu fiz esse motivo. Aí, eu vou fazendo essas repetições quantas vezes eu quiser aqui. Pra minha peça, eu fiz o total de seis repetições como essa, ó. Então, aqui é a última carreira. Pra iniciar a próxima, ó, eu faço os dezenove espaços e começo novamente. Sempre assim, ó. Sempre que eu for iniciar, ó, eu inicio com a base de dezenove espaços, ó. E eu vou fazendo isso, ó, quantas vezes eu achar que eu precise aí pra dar o tamanho da minha peça, tá? Depois, quando eu achar que já deu a quantidade que eu preciso, eu finalizo assim, ó. Desta forma, com os dezenove espaços pra mim começar a trabalhar a borboleta. Tá? Então, eu vou fazer com vocês a borboleta nessa amostrinha aqui. Ó, então, voltando aqui. Aqui, então, vamos continuar. Feito aqui até o último, a última repetição, que é a nossa carreira de número 12. Então, pra fazer a borboleta, eu vou fazer a primeira carreira da repetição, que é essa aqui. Tá? Então, vou fazer aqui em cima. Pra começar com vocês a borboleta. Tá? Então, aqui eu vou fazer os sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, começo com os espaços. Lembrando que se você não consegue fazer aqui em cima o seu motivo só de olhar esse aqui, que acabamos de fazer, você pode voltar o vídeo e ir fazendo a carreira junto comigo aqui em cima, tá? Pra facilitar, eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo a minutagem de cada carreirinha. Você pode voltar aí na carreira que você tem dúvida ou voltar carreira a carreira pra fazer junto comigo. Assim fica mais fácil. Você volta e faz junto comigo novamente aqui em cima, tá? Então, aqui estamos fazendo a nossa primeira carreira da repetição, que é toda em espaços. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o total de dezenove espaços aqui e finalizo com os sete pontos altos, tá? Então, vou fazendo aqui meus espaços, ó. Faço aqui e finalizo com sete pontos altos aqui. Ó, então, feito aqui, ó, meus dezenove espaços, que é a primeira carreira da repetição. Pra quem vai continuar aqui o motivo, aí vem pra essa aqui, ó, segunda aqui em cima e vai fazendo todas as carreiras. Como aqui, eu vou, já fiz aqui a minha amostra só, que eu fiz junto com vocês, vamos começar agora aqui com a nossa borboleta aqui em cima. Tá? Então, pra iniciar a borboleta, ó, desse lado, ó, que é o lado onde eu vou parar a peça, eu vou fazer assim. Eu vou começar daqui mesmo, eu viro e começo daqui. Aí, pra iniciar a borboleta, eu vou iniciar aqui com as três correntinhas. E vou trabalhar aqui esses sete pontos aqui, tá? Ainda vou continuar algumas carreiras com os sete pontos. Tá? Então, vou trabalhando aqui os sete pontos, vou fazer esse último aqui. Feito aqui meu último ponto, faço duas correntinhas. E vamos começar aqui com os espaços. Então, aqui eu vou fazer o total de sete espaços, ó, fiz três. Feito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete espaços. Aqui faço quatro pontos altos, ó. Quatro pontos altos. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Então, fiz três espaços, agora, conto com esse ponto aqui. E faço aqui mais quatro pontos altos, ó. Ficou assim. Agora, aqui desse lado, eu vou fazer sete espaços e finalizar com sete pontos altos. Ó, então, feito aqui, ó. Depois dos quatro pontos altos, fiz, então, sete espaços e sete pontos altos. Então, aqui foi a primeira carreira da borboleta, tá? Então, viramos aqui, vamos iniciar a segunda carreira da borboleta. Pra adiantar, eu vou levantar as três correntinhas e vou trabalhar aqui sete pontos altos. Feito, então, os sete pontos altos. Faço duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Fiz dois espaços. Agora, contando com esse ponto, começo aqui com meus pontos altos, ó. Ó, aqui fiz quatro pontos altos. Cinco. Seis. Sete. Vou trabalhando assim até ficar aqui com o total de treze pontos altos, tá? Então, vamos trabalhando assim. Ó, feito, então, aqui, ó, treze pontos altos. Feito isso, faço duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Fiz dois espaços aqui. Conto com esse ponto aqui. E faço três pontos altos, quatro. Duas correntinhas, ponto alto. Conto com esse ponto aqui. E aqui faço mais quatro... Pontos altos. Faço duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Fiz dois espaços, ó. Conta com esse ponto. E aqui começa a trabalhar os pontos altos. Vamos trabalhar aqui desse lado, no total, de treze pontos altos aqui. Ó, feito aqui, ó. Ficou assim. Agora, aqui, pra finalizar, faço duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E finalizo aqui com os sete pontos altos, até chegar aqui. Então, feito aqui, ó, os sete pontos altos. Finalizamos a segunda carreira da borboleta. Começamos aqui. Fizemos a primeira, a segunda. Agora, vamos virar pra iniciar a terceira carreira da borboleta. Pra iniciar a terceira carreira, pra adiantar, eu vou fazer aqui os sete pontos altos. Feito, então, os sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Ponto alto. Conto com esse ponto, e vamos começar aqui a trabalhar pontos altos. Então, aqui, na nossa terceira carreira da borboleta, vamos fazer aqui o total... De dezenove pontos altos. Tá? Vou trabalhando assim, até ficar com dezenove pontos altos, ó. Tá? Então, vou trabalhar assim até aqui, ó. Ó, feito aqui, ó, meus dezenove pontos altos. Feito isso, faço duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Pulo dois de base a ponto alto. Conto com esse ponto aqui. E faço aqui quatro pontos altos. Duas correntinhas, ó. Pulo dois de base, venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Fiz um espaço aqui. Agora, contando com esse ponto... Começamos a trabalhar aqui, deste lado, os pontos altos. E vamos trabalhar aqui, novamente, ó, nossos dezenove pontos altos. A mesma quantidade que trabalhamos aqui desse lado, ó. Eu faço pra esse lado, ó. Até aqui. Então, feito aqui, ó, meus dezenove pontos altos. Pra finalizar, faço duas correntinhas. Ponto alto. E aqui, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, ó. Até chegar aqui, ó. Ó, finalizei aqui. Agora, vou virar pra iniciar com vocês a quarta carreira da nossa borboleta. Pra quarta carreira da borboleta, nós vamos começar... A caminhar aqui. Então, vamos caminhando... Com ponto baixíssimo, até chegar no último ponto alto aqui, ó. Ó, no sétimo. Cheguei aqui, aí levanto, ó. Três correntinhas. E vamos começar aqui com os pontos altos. Ó, quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, começa aqui com espaços agora. Pula dois. Passo um. Pula dois, três passos. Quatro. Aqui, ó, meu quarto espaço. Então, aqui, fiz o total de quatro espaços. Conta com esse ponto aqui. E começamos com pontos altos. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Faço duas correntinhas. Ponto alto. Agora, conto com esse ponto. E faço quatro... Pontos altos, ó. Agora, vamos fazer esse lado aqui da borboleta. Que é a mesma coisa que fizemos pra esse lado aqui. Faço duas correntinhas. Ponto alto. Aí, conto com esse ponto aqui. Deixa eu fazer esse pontinho aqui. Ó, aqui fiz meu terceiro ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Fez os sete pontos altos. Vamos começar com os espaços. Então, aqui eu vou fazer o total de quatro espaços. Ó, feito aqui quatro espaços. Contando com esse ponto aqui, contando com esse primeiro. Vamos fazer aqui agora sete pontos altos pra finalizar. Faço até aqui, ó. Feito então, ó. Então, finalizamos aqui a nossa quarta carreira. Ó, começamos aqui, uma, duas, três e quatro. Agora, vamos virar pra iniciar a quinta carreira aqui da nossa borboleta. Pra iniciar a quinta carreira, levanto as três correntinhas. E faço quatro pontos altos, ó. Faço duas correntinhas, pulo a dois de base. Ponto alto. Então, pra quinta carreira aqui da borboleta, eu vou fazer o total aqui de seis espaços, tá? Então, vou trabalhando assim, ó, até aqui fiz três, ó. Até fazer aqui seis espaços. Ó, então, fiz aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. Aí, aqui, começo com os pontos altos. Ó, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e dezesseis. Então, fiz aqui, depois dos seis espaços, dezesseis pontos altos. Feito isso, faço duas correntinhas, e pulo dois de base, ponto alto. Fiz o primeiro espaço. Duas correntinhas, ponto alto. Então, aqui desse lado, vou repetir aqueles seis espaços que eu fiz aqui, ó. Vou repetir aqui agora. Ó, feito um, dois, três, quatro, cinco, seis, conta com esse ponto aqui. E finalizo com quatro pontos altos. Ó, então, finalizamos a quinta carreira aqui da borboleta. Vamos virar pra iniciar a nossa sexta carreira. Pra iniciar a sexta carreira aqui da borboleta, vamos levantar as três correntinhas. Contando com as correntinhas iniciais, vamos fazer aqui quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Pra sexta carreira aqui da borboleta, vamos trabalhar o total de sete espaços, ó. Aqui fiz três, vou trabalhando assim até fazer sete espaços. Ó, feito então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, aqui, começo com os pontos altos, ó, contando com esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Duas correntinhas, puladores de base. Ponto alto. Duas correntinhas, puladores de base, ponto alto. E agora, deste lado aqui, também vou repetir os sete espaços. Então, vou trabalhando assim até ficar aqui com sete espaços. Ó, feito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos finalizar com quatro pontos altos. Feito aqui. Finalizamos, então, aqui a nossa sexta carreira da borboleta. Vamos virar pra iniciar a sétima carreira da borboleta. Vou iniciar aqui com as três correntinhas. E faço aqui o total de quatro pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Então, aqui, pra sétima carreira da nossa borboleta aqui, vamos fazer aqui o total de oito espaços, tá? Feito, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços. Aqui, conto com esse ponto e faço. Um, dois, três, e quatro. Faço duas correntinhas, pulo dois de base, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E assim, eu vou fazendo aqui desse lado também, dessa forma, até ficar com os oito espaços desse lado aqui também, tá? Vamos trabalhando assim. Feito aqui, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito espaços. E finalizamos com quatro pontos altos. Então, finalizamos aqui a nossa sétima carreira. Vamos virar aqui pra iniciar a oitava carreira da borboleta. Pra oitava carreira, levanto as três correntinhas. E vou trabalhando aqui os pontos altos, contando com as correntinhas iniciais, ó. Ali fiz quatro, aqui cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos, faço duas correntinhas e começo com os espaços. Pra oitava carreira aqui, nós vamos fazer aqui o total de cinco espaços, tá? Então, vamos fazendo assim. Ó, feito um, dois, três, quatro, cinco espaços. Conta com esse ponto. E aqui, vamos começar com os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer o total de dezesseis pontos altos. Então, vou trabalhando assim até chegar aqui, ó. Ó, feito então, ó, dezesseis pontos altos. Agora, aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra cá. Então, eu começo com os espaços. Um, dois, três, quatro, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, ó. Cinco espaços. Feito isso, conto com esse ponto e começo a trabalhar aqui os pontos altos. Então, vamos finalizar aqui com sete pontos altos até chegar aqui, ó. Ó, então, finalizamos aqui a nossa oitava carreira. Vamos virar pra iniciar a nona. Pra iniciar aqui a nona carreira, eu vou começar aqui caminhando, ó. Ó. Então, eu vou caminhar até chegar aqui, ó, no quarto ponto alto, ó. Então, eu cheguei aqui. Daqui, levanto três correntinhas. E faço dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, ó. Duas correntinhas, pulo dois de base, ponto alto. Conta com esse ponto aqui. Começa com os pontos altos novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dois, duas correntinhas agora, pulo dois de base, ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto. Conta com esse ponto aqui. E pra finalizar, vamos trabalhar aqui o total de sete pontos altos. Tá? Então, aqui três, eu vou fazendo assim até ficar com sete. Ó, feito aqui. Então, finalizamos a nossa nona carreira, ó. Agora, vamos virar pra iniciar a nossa décima carreira. Pra iniciar a décima carreira, eu vou iniciar aqui caminhando, ó. Ó, daqui onde eu estou, já venho aqui, ó, pro segundo ponto, faço um ponto baixíssimo. Aqui no terceiro. E no quarto. E daqui mesmo, ó, do quarto, ó, já levanto... As três correntinhas. Levantei três correntinhas, começo com os pontos altos. Sempre contando com as correntinhas iniciais, ó. Ó, cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze e treze. Treze pontos altos. Fez os treze pontos altos, faço duas correntinhas. Ó, ponto alto. Agora, contando com esse ponto aqui... Começamos a trabalhar aqui os pontos altos... Até ficar aqui com dezesseis pontos altos, tá? Então, vou trabalhando assim até ficar com dezesseis pontos altos. Ó, feito aqui, então, ó, meus dezesseis pontos altos. Agora, faço duas correntinhas. Pulo dois... Ponto alto. E começo a contar com esse ponto aqui. E aqui, eu vou trabalhar a mesma quantidade que eu fiz pra iniciar. Faço aqui o total de treze pontos altos. Ó, feito aqui, então, os treze pontos altos, finalizamos a nossa décima carreira. Vamos virar pra iniciar a carreira de número onze, a nossa décima primeira. Pra iniciar a carreira de número onze, vou caminhando, ó... Até chegar no quarto ponto alto da carreira anterior, ó. Cheguei aqui, levanto três correntinhas... E começo a contar aqui os pontos altos, ó. Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Feito isso, faço duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas... Ponto alto. Duas correntinhas, pula dois pontos de base, ponto alto. Duas correntinhas, pula dois de base, ponto alto. Conta com esse ponto aqui. E aqui eu faço... Quatro pontos altos. Feito isso, duas correntinhas, pula dois pontos de base. Duas correntinhas, pula dois pontos de base, aqui faço um ponto alto. Duas correntinhas, pula aqui as duas correntinhas, venho sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pula dois de base, ó. Ponto alto. E agora, contando com esse ponto aqui... Faço aqui o total de sete pontos altos. Então, finalizamos a nossa carreira de número onze, vamos virar pra iniciar a carreira de número doze. Então, pra iniciar a carreira de número doze, eu inicio aqui caminhando, ó. Vou caminhar com ponto baixíssimo, até chegar aqui, ó, no quarto ponto alto da carreira anterior. Chegou aqui, levanto as três correntinhas. E faço aqui quatro pontos altos, ó. Feito isso, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, mais uma vez, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Fiz o total de quatro espaços, conto com esse ponto aqui. E aqui, eu faço o total de quatro pontos altos. Feito isso, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Mais uma vez, tá aqui o espaço de número três aqui desse lado, e mais uma vez aqui. Ó, quatro aqui, ó, ficou quatro pra cá, quatro pra cá. E vamos finalizar com quatro pontos altos. Então, aqui, finalizamos a nossa carreira de número doze, ó. De número doze. Agora, eu vou fazer a carreira de número... Aqui é de número doze, eu vou fazer a de número treze e a quatorze. Exatamente igual a esta carreira aqui. Tá? Então, são três carreiras iguais. A de número doze, que eu acabei de fazer com vocês, aí eu vou fazer a treze e a quatorze, tá? É uma repetição. Então, eu vou fazer essas duas carreiras, que são exatamente igual a essa, pra adiantar aqui, tá? Eu faço a minha aqui, e você faz a sua aí. Antes de começar aqui, vou até colocar uma marcaçãozinha aqui, na carreira de número doze, só pra vocês visualizarem as repetições depois. Assim, fica mais fácil ver as repetições. Então, essa aqui é a carreira de número doze. Então, eu vou fazer a de número treze e a de número catorze. Ó, feito aqui, ó. Ó, aqui é a carreira de número doze. Então, eu fiz a carreira de número treze e a quatorze, ó. Exatamente igual essa aqui, como eu falei pra vocês, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu estou aqui na carreira de número quatorze. Vamos virar pra iniciar a carreira de número quinze, que é a nossa penúltima carreira. A número quinze é a antepenúltima. Faltam mais três carreirinhas pra finalizar. Tem a de número quinze, dezesseis e dezessete. Tá? Então, vamos virar pra iniciar a carreira de número quinze agora. Virei aqui, vou iniciar, então, a carreira de número quinze, que é a antepenúltima. Então, eu inicio assim. Trabalhando aqui meus pontos altos, até que fiz quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou trabalhando aqui o total de dezesseis pontos altos, até que fiz oito. Vou fazer mais oito. Ó, então, fiz dezesseis pontos altos, até aqui, ó. Até aqui. Vou tirar essa marcação aqui, que não precisa mais. Agora, eu vou virar. Daqui mesmo eu vou virar. Agora, sim, vamos começar a penúltima carreira, ó. Pra penúltima carreira, ó. Eu caminho... Até aqui, ó, o quarto ponto, ó. E aqui começo com os pontos altos. Levanto três correntinhas. Faço aqui dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. E treze. Treze pontos altos aqui. Vou virar. Ó, virei aqui. E agora, eu vou caminhar. Tenho aqui no segundo ponto alto da carreira anterior, caminho no terceiro. E aqui no quarto, ó, faço aqui um ponto baixíssimo. Levanto três correntinhas. Coloque três. Quatro pontos altos. Cinco. Seis. E sete. Aqui é a última carreira, ó. Notem que eu fiz esse lado a partir daqui, ó. Eu fiz esse lado, ó. Carreira de vai e vem. Vou cortar aqui, arrematar. E preciso fazer esse lado aqui pra completar. A borboleta. Faço uma correntinha e vou cortar aqui. Corto aqui, ó. Puxo. E eu vou fazer o arremate aqui. Pra mostrar pra vocês como eu fiz. Mas, é claro, que você pode fazer aí o arremate da forma que você está acostumado, ó. Passei aqui, ó. Pego pelas correntinhas, jogo pra cá. Daqui eu jogo ele pra lá novamente, ó. Fazendo um zigue-zague. Esse zigue-zague, ele deixa bem preso o barbante, ó. Eu não vou descer por aqui, eu vou descer pra cá. Vou puxar aqui. E vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Vou zigue-zague aqui, ó. Ó. Coloco a agulha assim e puxo ele aqui pra cima. Assim ele trava, ó. Não vem o fio, ó. E posso passando por entre os pontos altos, ó. Ó. Passa um aqui e vem aqui, ó. E puxo pra cima. Assim ele fica bem preso, ó. Tá vendo? Não solta aqui, você pode passar mais. E cortar. Tá? Então, feito o arremate, ó. Arremate que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado aqui também depois. Tá? Então, agora eu vou começar esse lado aqui. Ó, fiz aqui o meu nozinho inicial. Aí, eu prendo aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Coloco pra lá esse fiozinho pra esconder. Levanto as três correntinhas. E aqui começo... Com os pontos altos aqui. Deixa eu ajeitar aqui esse... Esse pontinho aqui. Agora sim. Então, aqui eu faço aqueles dezesseis pontos altos iniciais que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, faço isso, ó, até chegar aqui. Ó, feito então aqui, ó. Dezesseis pontos altos. Vamos virar... Pra começar aqui. Os pontos desse lado aqui também. Inicia com as três correntinhas. Se você chegou até aqui comigo, tá fazendo essa peça junto comigo. Deixa aí pra mim no comentário a sua opinião sobre a peça. Se você está gostando da videoaula. Deixa aí pra mim no comentário. Eu amo crochê, que dessa forma eu vou entender que você chegou até aqui comigo. E está fazendo essa peça. A sua opinião é muito importante aqui pro nosso canal. Tá? Então, deixa um comentário aí pra mim aí embaixo, tá bom? Então, aqui eu vou fazer treze pontos altos, tá? Até chegar aqui, ó. Ó, feito aqui os treze pontos altos. Vou aproveitar e cortar essa... Um pedacinho aqui, linha. Ó, viramos agora. Vamos caminhar. Até aqui, o quarto ponto, ó. Levantamos três correntinhas. E pra finalizar aqui, faço aqueles sete pontos altos, ó. Quatro, cinco... Seis e sete. Aqui pode cortar, faço uma correntinha, corto e faço aqui desse lado o mesmo arremato que eu fiz aqui, ó. Desse lado aqui. Ó, aí eu vou virar aqui, pra vocês conseguirem ver aqui o desenho da borboleta, ó. Ó, como ficou. Dá pra ver, visualizar direitinho. Aí, tudo que a gente fez desse lado aqui, você vai lá na sua peça e vai iniciar desse lado aqui também, ó. Tá? Aí, você vai fazer desse lado. Tá? O que que você pode fazer? Você pode voltar o vídeo e fazer junto comigo aqui. É a mesma coisa, a mesma distribuição. Nós vamos iniciar por aqui, ó. E vamos fazer a mesma distribuição aqui desse lado. Tá? Eu vou deixar certinho a minutagem onde iniciamos a nossa borboleta, pra que você possa voltar certinho, nos minutos e segundos certinho, e iniciar comigo aqui desse lado também, tá bom? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como fica o resultado final, fazendo dos dois lados. Aqui a nossa borboleta, como fica na peça, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora o resultado final da peça. Ó, então, aqui, feita a borboleta dos dois lados, ó, fiz desse lado aqui. E vou repetir, então, a mesma coisa para o outro lado. Feito isso, ó, dos dois lados, a nossa peça, ó, está prontinha. Então, esse é o resultado final aqui do nosso trabalho. Então, esse foi o nosso trabalhinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para se inscrever, acionar o sininho, para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho.